Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera eu quero trazer aqui pra vocês que finalmente fazou a skin do maior evento aí do Free Fire em potencial Que eu já tinha falado com vocês antes que é referente àquelas 4 skins, aqueles 4 símbolos e eu vou comentar tudo isso com vocês no vídeo de hoje Então sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo Então galera, como eu tinha comentado com vocês, vazou esses 4 símbolos aí que estavam no arquivo do jogo há um tempo e cada um refere-se a alguma coisa Um deles refere-se a fome, o outro a morte, cada um tem seu significado e cada um tem sua dupla de skins Um desses símbolos, que é o branco, refere-se a dupla de skins do passe, que eu até trouxe vídeo com vocês há um tempo Mas se vocês quiserem um outro vídeo, já que agora tá bem perto do passe vim, eu trago pra vocês, comenta aí Porém vazou mais uma dupla de skins, tinha vazado também um banner e esse banner mostrava as skins que vazaram hoje Eu vou tá mostrando pra vocês a masculina e eu acredito que isso possa ser um grande evento aí no jogo Já que eles vazaram já essas imagens dos 4 símbolos, vazaram essa dupla de skins do passe Então pode ser que essas skins venham sim em um grande evento, ou venham no passe de julho Ou também possa ser que venha em algum tipo de sorte royale especial E é sobre isso que eu vou tá comentando no vídeo de hoje com vocês Essas skins tão muito bonitas A do passe são referentes ao símbolo branco e essa se não me engano é referente ao símbolo verde E essas skins elas são do apocalipse e o evento também tem essa temática Provavelmente chega em vários itens referentes ao apocalipse Como banners, skins de armas e também algum tipo de prancha e paraquedas As skins de armas já até vazaram, já mostrei pra vocês Que tem skin da 12, vários skins com o tema apocalipse E agora vazou a grande skin, que é essa skin aí, o pacote miséria Então é referente ao símbolo da miséria Tem o da fome, o da morte, o da miséria e tem um quarto também E essa skin tá muito bonita Esse é o set completo dela, são 4 partes E eu acredito que ela vai vir sim em um grande evento aí no jogo Provavelmente ela possa vir que venha num sorte royale separado Ou num grande evento, ou também no modo confronto Tem várias possibilidades pra vir Ela tem a feminina e a masculina Por enquanto só vazou a masculina, mas assim que vazar a feminina Eu trago pelo menos na comunidade pra vocês E galera, tá muito incrível essa skin E eu acredito sim que a Garena vai trazer um grande evento com isso aí Provavelmente muitos itens grátis Ou até também um tipo novo, uma nova mecânica ao jogo Tá bem interessante, como eu disse, vazaram a skin da 12 E também da MP, da... da MP não Da 12, da UMP e de outro skin lá Com esse tema Apocalypse E agora vazou também essa skin E também tem essa tela de carregamento que vai tá chegando E nela, as skins da esquerda são a do passe e a da direita são a da miséria Vazou uma delas, que é essa primeira aí E a segunda vai tá vazando logo logo E eu vou tá trazendo pra vocês E provavelmente esse evento chega muito grande E possa mudar bastante a jogatina aqui do Free Fire Mas essa novidade que eu queria trazer pra vocês Se você gostou, deixe seu like, compartilha pros amigos E se inscreve aí no canal E é nóis, valeu, valeu